Se alguém acha que está tendo um comportamento humilde e aí se omite em alguma coisa que ele precisava estar presente, que ele precisava dizer, tem alguma coisa errada. Hoje nós falamos um pouco aqui sobre o líder soberbo e a necessidade de humildade, até mesmo a luz da Bíblia. Mas até que ponto dentro da igreja essa humildade que ela pode ser vista ou teria que ser tida como cuidado por alguém em frente a um chamado? Muitas vezes um chamado que Deus colocou para essa pessoa, às vezes uma posição, a gente vê a parábola dos talentos, ou seja, existem talentos diferentes para as pessoas. Mas até que ponto alguém pode se omitir em nome talvez de uma humildade e deixar passar o chanado de Deus? É, aí fica incompatível pelo ponto de vista da liderança. O líder não pode se omitir. Mas ao mesmo tempo ele tem que ser humilde. Então eu não posso confundir o conceito de humildade com o conceito de omissão. se alguém acha que está tendo um comportamento humilde e aí se omite em alguma coisa que ele precisava estar presente, que ele precisava dizer, tem alguma coisa errada. Ele não está exercendo sua competência de liderança. porque o líder tem que exercer o chamado para o qual ele foi designado. Com humildade. Mas essa humildade não pode impedir o exercício do seu chamado. Se ele está se autolimitando, tem alguma coisa errada no conceito, no entendimento dele do que é liderar. Pois vem. E aí E aí letzts